Gurizada, o negócio é o seguinte. Eu quero conversar com vocês neste vídeo sobre a perspectiva do Grêmio na Libertadores da América. O cenário agora está mais claro. O The Strongest já está classificado nesta chave para as oitavas de final. O Grêmio parte agora para um triangular. O Achipato, Estudiantes e Grêmio irão disputar uma única vaga. O problema, tudo isso em apenas 11 dias e com o Grêmio não tendo a arena à sua disposição. A gente vai falar da perspectiva gremista para ir adiante na competição mais importante do ano neste meu vídeo, que tem a assinatura da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que tem todo o conhecimento e a expertise para que de vocês, de forma muito rápida, sem tantas burocracias, consigam antecipar um bom pedaço do FGTE. Até 10 anos do teu fundo de garantia na tua conta, no teu bolso e de forma muito rápida. Faz o seguinte. Vai no link que eu coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo. Clica ali. Já conversa no WhatsApp com a turma da Mais Ágil e todos vocês perceberão como é simples, como é rápido para antecipar esta boa fatia, este bom pedaço. 10 anos do teu fundo de garantia, a grana é tua e a Mais Ágil vai te ajudar a resolver isso. Link no primeiro comentário. Em nome de Mais Ágil, eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa sobre as possibilidades de classificação do Grêmio às oitavas da Libertadores. A situação não é desesperadora, mas é importante ganhar na próxima quarta-feira. O Grêmio segue treinando em São Paulo e amanhã, quinta-feira, falar um jogo treino contra a portuguesa no CT da Lusa. O Grêmio diminuiu um pouco a intensidade dos seus trabalhos. Estava treinando em dois turnos, mudou isso tendo medo do desgaste do grupo de jogadores, que ficou parado por 10, 12 dias durante as enchentes. Não havia nem local para treinar e o Grêmio agora deu uma segurada nos treinos, que serão apenas em um turno. A CBF divulgou uma tabela nova para o Grêmio do Campeonato Brasileiro, atendeu um pedido da direção do clube, que assim fará dois jogos consecutivos no estádio Couto Pereira. Esta é a tabela que o Grêmio tem pela frente e serão 11 dias e três jogos na Libertadores da América. O Grêmio, no dia 29 de maio, pega o The Strongest no Couto Pereira, na quarta-feira da próxima semana, pela Libertadores. Depois joga pelo Campeonato Brasileiro com o Bragantino, também no Couto Pereira, dia 1º de junho, um sábado. Depois, na terça-feira, vai ao Chile pegar o Achipato. No dia 8, sábado, fecha a primeira fase da Libertadores contra o Estudiantes, também no Couto Pereira, em Curitiba. Depois, na sequência, dois jogos pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo no Maracanã e Botafogo no Alfredo Jacone. Portanto, três jogos para decidir o futuro do Grêmio na Libertadores da América. Tudo isso em apenas 11 dias e sem a Arena à disposição. O Grêmio teria dois jogos na Arena, The Strongest e Estudiantes. Uma classificação que seria bem mais facilitada. O Grêmio vai jogar num campo que é neutro, né? Que é o Couto Pereira contra o The Strongest e também no Couto Pereira contra o Estudiantes. Tem um jogo fora com o Achipato no Chile. A situação agora está clara. Com a vitória de 4 a 0 do The Strongest sobre o Achipato, o The Strongest está classificado. Resta definir se será a primeira colocada do grupo ou não, mas o The Strongest já está classificado. Haverá agora um triangular. E é um triangular com o Grêmio tendo uma vantagem. Não joga no seu estádio, é verdade. Maratona de jogos para todo mundo. Mas o Grêmio tem a vantagem de ter um jogo a menos. O Grêmio vai jogar um jogo a mais. Triangular entre o Achipato, que tem 5 pontos, o Estudiantes, que tem 4 pontos e o Grêmio, que tem 3 pontos. Vamos combinar aqui, na minha opinião, o Achipato é a famosa tartaruga em cima do poste. O que o Achipato está fazendo lá na segunda colocação? O Achipato só está lá porque venceu o Grêmio no resultado anômalo desta primeira fase dentro da arena por 2 a 0. Senão o Achipato não estaria na sua condição de ser o quarto colocado do grupo como figurante. Esta vitória deu uma sobrevida ao Achipato. Observem como é um triangular. O Estudiantes vai encarar, junto com o Grêmio na próxima quarta-feira, no mesmo dia e horário, o Achipato em casa, em La Plata. E depois o Estudiantes tem o Grêmio fora. O Achipato tem o jogo com o Estudiantes fora e tem o Grêmio em casa. E o Grêmio tem o Achipato fora no Chile e o Estudiantes em casa. Mas tem um jogo a mais a cumprir, que é justamente o próximo, contra o The Strongest no Couto Pereira em Curitiba. Então esta é a vantagem do Grêmio. O Grêmio, embora esteja atrás, dois pontos atrás do Achipato, um ponto atrás do Estudiantes, e tem um saldo ruim. O Grêmio não pode levar a decisão para saldo de gols, pelo menos por enquanto. O Achipato tem menos dois, o Estudiantes menos um e o Grêmio menos três. Consequência das derrotas que o Grêmio sofreu. Mas o Grêmio, com a vitória sobre o Estudiantes, renasceu na competição. E há uma boa perspectiva. Observem. O Grêmio ganhando do The Strongest, o Grêmio vai a seis pontos. Se houver um empate entre o Achipato e o Estudiantes, o Achipato vai ficar com seis. E o Estudiantes vai ficar com cinco. O Grêmio vai ficar ali disputando. Vamos ver a questão de saldo de gols com o Achipato. Agora, se o Estudiantes ganhar do Achipato, e eu acho que esta é uma tendência, o jogo é em La Plata. Aí o Achipato fica no seu lugar, o Grêmio vai a seis pontos, o Estudiantes vai a sete pontos, e aí nós teremos já não um triangular, mas praticamente que serão dois times, Grêmio e Estudiantes, disputando uma vaga, tentando ainda, quem sabe, encostar no The Strongest, mas isso não pode ser a prioridade gremista agora. Ainda que o Grêmio tenha este jogo com o Achipato no Chile, na terça-feira, dia 4 de junho. Então qual é o caminho do Grêmio? Ganhar do The Strongest necessariamente na próxima quarta-feira. Esta vitória é preponderante. Depois, minimamente empatar. E dá até para ganhar do Achipato lá. Ah, o Achipato perdeu para o The Strongest na altitude. Tomou 4 a 0. É verdade, mas dá até para empatar com o Achipato lá no Chile. E aí decidir contra o Estudiantes, infelizmente não na arena, no Couto Pereira em Curitiba, dependendo de como for o seu jogo no Chile contra o Achipato. Se o Grêmio ganha do Achipato no Chile, o Grêmio vai poder jogar provavelmente com um empate com o Estudiantes. Se o Grêmio empata, talvez tenha que ganhar do Estudiantes, desde que o Estudiantes ganhe o seu jogo do Achipato na semana que vem. Então, esse é o cenário do Grêmio. Ganha do The Strongest, empata com o Achipato e ganha do Estudiantes, ainda que em gramado neutro. Ou, ganha do The Strongest, ganha do Achipato e empata com o Estudiantes em casa e o Grêmio vai adiante. Ah, ainda há uma chance para o Grêmio brigar pelo primeiro lugar, vencer os três jogos. Não dá para descartar, não é impossível isso. Vai aos mesmos dez pontos do The Strongest e aí nos critérios tenta ser o primeiro colocado. Mas acho que não pode ser esta a prioridade. Agora a prioridade é a classificação na Libertadores da América. Por isso que eu digo, um triangular em onze dias. São três jogos, o Grêmio tem a vantagem de ter um jogo a mais para cumprir, que é justamente o próximo contra o The Strongest. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Não esqueçam de participar do nosso PIX Solidário, do debate raiz. A sua contribuição é muito bem-vinda, é muito simples. Basta apontar a câmera do teu celular para esse QR Code que está aqui ao meu lado. E a partir daí ele te direciona para uma chave PIX que pode fazer o depósito, que couber na tua conta, que couber no teu bolso. A partir de um pila está valendo. Dinheiro que será revertido na compra de produtos e depois, posteriormente, doado para a reconstrução da casa de desabrigados nessa tragédia que se acomete no Rio Grande do Sul. Tu quer antecipar o pagamento do teu FGTS? E a Mais Ágil é a empresa que te dá todo o carinho. Eu já coloquei o link aqui embaixo no primeiro comentário. Tu clica ali e já conversa com o time da Mais Ágil no WhatsApp. Todos vocês perceberão como eles têm muita agilidade, muito conhecimento e a expertise para a antecipação de até 10 anos do teu fundo de garantia. Mais Ágil, link no primeiro comentário. Feitoria agonizada. Um abraço e cuidem-se.